Boa tarde, terça-feira, dia 13 de julho, estamos iniciando mais um Conecta aqui do Palácio Barriga Verde em Florianópolis, comigo aqui no plenário da Assembleia Legislativa, na galeria do plenário, o jornalista Marcelo Espinosa da Agência L. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. A gente teve muita movimentação na manhã de hoje aqui no Parlamento Catarinense. Tivemos a reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, tratando trabalho e serviço público, que discutiram a questão, o cronograma de como vai acontecer a audiência pública que vai tratar da reforma da Previdência dos servidores públicos de Santa Catarina. A gente teve também reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa e também a reunião, só a reunião dos membros da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento Catarinense. A gente vai começar falando com o Marcelo sobre a reunião conjunta que definiu aí alguns passos para a audiência pública que acontece na próxima segunda-feira e discute a Previdência dos servidores estaduais, né, Marcelo? Na verdade, agora tem um prazo, me parece que até amanhã, para que os deputados avaliem as instituições, as entidades, sindicatos inscritos para falar, para participar da audiência, né? Isso, Suellen. Boa tarde, aqui nos acompanha pelas nossas mídias. Na realidade, a inscrição para essas entidades, para esses sindicatos, terminou ontem. Ao todo, 63 entidades entre associações e sindicatos se inscreveram. É uma quantidade considerável. Então, agora, as três comissões que analisam conjuntamente a reforma da Previdência vão decidir até amanhã quais dessas instituições vão participar, porque há casos de aparente duplicidade, ou seja, uma entidade, duas entidades que representam o mesmo setor do funcionalismo. O objetivo é que a audiência dê a oportunidade de todos para falar com um tempo razoável, porém, sem que a coisa se transforme em algo muito longo, que pode até tornar a audiência difícil de acompanhar. Isso será decidido amanhã e essa definição será dada amanhã com relação às entidades que vão participar, bem como os detalhes dessa audiência. Marcelo, é importante salientar que, apesar de se tratar de uma audiência pública que vai impactar diretamente em muitas pessoas, em muitos catarinenses, servidores públicos do Estado de Santa Catarina e suas famílias, nós estamos no período de pandemia. Então, existe aí uma restrição até de espaço físico para que todos possam falar. Terão membros da Assembleia Legislativa, representantes do Iprev, obviamente, do Executivo Estadual, que estarão aqui participando. Então, tem que ter um cronograma mínimo até para estabelecer um regramento sanitário, né? E não é só representante de sindicato, de associação, de entidade que representam os servidores públicos estaduais. Nós também teremos representantes da classe produtiva participando desta audiência. Foi feito o convite, isso foi, inclusive, acertado entre todos os membros das três comissões que participam dessa análise. Além dos membros das comissões, esses membros, no caso, os presidentes da Finanças e Tributação, CCJ e Trabalho e Serviço Público, vão ouvir até amanhã também as necessidades, o ponto de vista de outros parlamentares e dos presidentes das outras comissões que compõem aqui a Assembleia Legislativa para chegar num consenso. E na segunda-feira, essa audiência pública que vai ser transmitida aqui pela TVA e também pelo YouTube e nossas redes sociais, ela aconteça de forma, digamos assim, dentro do esperado, né, Marcelo? Que ela não se prolongue muito, como o Marcelo falou, e que as pessoas possam se manifestar de forma igualitária, três minutos, cinco minutos para cada uma delas, por exemplo. É, até porque além de ouvir as entidades, ouvir os representantes dos servidores públicos, essa audiência pública também pretende se extrair dessa audiência pública possíveis emendas ao projeto da Previdência. Então, é uma audiência que precisa ter uma resolutividade, vamos dizer assim, o povo gosta muito desse termo, mas que de lá sai algo prático e para isso precisa ter regra, precisa ser bem definido para não se transformar em algo cansativo e difícil para quem está acompanhando, principalmente para a parte interessada que são os servidores. Hoje pela manhã, além dessa reunião conjunta que nós estávamos explicando que tratou da questão da reforma da Previdência dos servidores estaduais, nós tivemos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e um projeto importante de interesse aí dos municípios catarinenses foi aprovado nessa comissão, né Marcela? É aquela divisão do ICMS para cidades de grande e pequeno porte, é isso, né? Uma proposta de emenda à Constituição de autoria do governo do Estado, que já está em tramitação aqui na Assembleia, ela altera os percentuais que são utilizados para o cálculo da divisão do ICMS que é recolhido pelo Estado e que é repartido com os municípios. Só para que quem está nos acompanhando possa entender. De tudo que se arrecada de ICMS no Estado, 25% é destinado exclusivamente aos municípios. Desses 25%, que é o chamado fundo de participação dos municípios, uma parte é repartida conforme o tamanho da economia de cada município, ou seja, quanto mais forte for a economia do município maior, ele vai receber a parte de ICMS e a outra parte dividida igualmente entre os municípios, independente do tamanho da economia. O que essa alteração que foi aprovada hoje aqui na CCJ faz? A parte que é dividida conforme o tamanho da economia do município vai ser um pouco menor, tende a ser um pouco menor. Isso para entrar em prática ainda depende de lei complementar, mas a tendência é que seja um pouco menor, para que haja uma repartição um pouco maior da parte que é dividida igualmente entre os municípios. E de tal forma que essa parte que é dividida igualmente leva em consideração aspectos socioeducativos, com base no Fundeb, com base em alterações no Fundeb que foram aprovadas pelo Congresso Nacional em 2019. Na prática, o objetivo do Estado é fazer com que os municípios recebam um pouco mais, tenham uma repartição um pouco mais justa com os pequenos municípios do ICMS. Por quê? O advento do comércio eletrônico tirou dos municípios pequenos muito da receita com vendas de ICMS, que era recebida antigamente. Essa arrecadação do ICMS via comércio eletrônico fica muito nos grandes centros. Para tentar diminuir um pouco essa disparidade é que está sendo proposta essa mudança. Na verdade, é tentar manter uma linha mais equilibrada, um pouco mais igualitária entre os pequenos e os grandes municípios, estabelecendo aí um limite mínimo, né, Marcela? Os municípios perderam muita arrecadação com essa questão do ICMS, com o comércio eletrônico, porque a transação se dá nos grandes centros, não mais nos pequenos municípios. E essa proposta que foi aprovada em 2019 no Congresso Nacional, e o Estado é obrigado por lei a segui-la, é obrigado a adotá-la, faz com que ocorra essa divisão com uma parte um pouco menor, porque a gente está falando de porcentagens mínimas e máximas. Não significa que o governo vai ter que, obrigatoriamente, seguir 35% e 65%. Ele pode ser mais de 65%, só que não pode ser menos de 65%. E até 35%, não pode ser mais, pode ser 25%, 30%, enfim. Mas tudo isso, também é importante destacar, não é uma invenção do governo do Estado. É uma norma, uma alteração que foi feita na Constituição Federal e que, por força de lei, o Estado tem que adotar. Além desse projeto que o Marcelo está tratando, que fala aí sobre essa divisão do ICMS, tentando buscar um equilíbrio entre os grandes e os pequenos municípios, também tivemos projetos aprovados sobre a inclusão de novos grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. São projetos do deputado Valdir Cobalchini e também do deputado Ricardo Alba, né, Marcelo? Eles acrescentam novos grupos, né, novas pessoas que possam participar dos grupos prioritários, né? Isso, a proposta do deputado Ricardo Alba acrescenta os genitores, tutores e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual. E a proposta do deputado Valdir Cobalchini acrescenta trabalhadores de empresas de segurança e vigilância, prestadoras de serviço, asseio e conservação em empresas de transportes de valores. Essas propostas ainda têm que passar por análise de outras comissões, a próxima é a Comissão de Finanças, antes de serem votadas em plenário. Ainda sobre saúde, foi aprovado também pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça, um projeto do deputado Jair Mioto, do PSC, que prevê o teste molecular de DNA em recém-nascidos para detecção da AMI, que é aquela atrofia muscular espinhal. O objetivo do projeto é, claro, identificar o quanto antes para poder fazer o diagnóstico e o tratamento adequado para essa criança que for identificada com essa atrofia. Outros projetos foram aprovados ainda na CCJ, né Marcelo? Foi uma pauta extensa hoje, né? Pois é, nós tivemos, Helen, o projeto do deputado Márcio Machado, que dispensa temporariamente os prestadores de serviços de saúde que mantêm um contrato com o SUS, de apresentarem certidões negativas de débito, ou certidões positivas. O objetivo é fazer com que esses hospitais, essas instituições de saúde que atendem pelo SUS, não tenham problemas caso não apresentem as certidões negativas. Até porque muitas, em função da pandemia, tiveram uma retração grande nos atendimentos de outras doenças, de cirurgias, pequenas cirurgias. Não receberam dinheiro por isso e por isso estão em dificuldades. Para evitar que elas tenham mais problemas ainda, tendo que apresentar certidão negativa, esse projeto do deputado Márcio Machado, que segue agora nas comissões permanentes aqui da Casa. Outro projeto que foi aprovado na manhã de hoje é um projeto do deputado Ivan Nates, que trata da questão de captação de chuva, né, de forma sustentável pelos edifícios públicos em Santa Catarina. O projeto foi aprovado e agora segue para a tramitação aqui dentro do Parlamento catarinense. A gente teve também a reunião da Comissão de Agricultura hoje pela manhã, né? Foi uma reunião que aconteceu cedo e que tratou especificamente de um assunto que a gente já falou aqui no Conecta, que são daqueles sete municípios que ficaram pendentes com documentação para receber o valor, o recurso para a estiagem, né, Marcelo? Isso, foi uma questão burocrática ali que causou problema para esses municípios, porque no final do ano passado o governo fez uma medida provisória, liberando em torno aí de R$ 50 mil para cada município que foi afetado pela estiagem do ano passado. O que aconteceu? Alguns desses municípios, por uma questão de data apenas, o estado de emergência deles, que o credenciava para receber esse dinheiro, venceu antes de uma data prevista na lei, que foi originada do Ministério Público. Agora o governo mandou esse outro projeto fazendo essa alteração de tal forma que esses municípios, como a Suelen disse, são sete, a maioria deles ali no Oeste, nós temos Romelândia, Sul-Brasil e Paulo-Sul, são alguns desses municípios, que eles possam acessar esse recurso, porque por causa dessa questão burocrática, essa diferença de data, e a lei exige que tem que estar correta ali a questão da data, eles não conseguiram acessar esse recurso. Pode pensar assim, R$ 50 mil pode ser pouco para uma cidade grande, mas para um município pequeno, no interior, faz muita diferença. E lembrando que esse recurso que o Marcelo está se referindo é para aplicação, para ajudar naquele impacto que a estiagem, naquele estrago que a estiagem provocou dentro do município. Do ano passado, o projeto está pronto para votar em plenário, então pode ser que ele venha essa semana. Pode ser que ele entre hoje e será, Marcelo? Extrapauta, é uma possibilidade. Por enquanto, nós temos um projeto de lei só, indicando hoje para votação, na sessão da ordem do dia, existe a possibilidade desse projeto entrar na forma de extrapauta. Tá, e a gente vai dar uma paradinha aqui na galeria do plenário da Assembleia Legislativa, e vamos até a Diretoria de Comunicação Social, para falar um pouquinho da movimentação nas redes sociais da Assembleia Legislativa, com o Rony. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha. Está sempre bem movimentado as redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje a gente traz um destaque do deputado Sargento Lima, que uma das pautas aí defendidas por ele é a questão do voto impresso, de um voto auditável, e tramita lá no Congresso Nacional uma PEC que trata desse assunto. O deputado Sargento Lima fez uma defesa nas redes sociais dele, tratando do tema e pedindo certa urgência na tramitação dessa PEC lá no Congresso Nacional. Foi aprovada uma moção do deputado com esse teor, para que o Congresso Nacional avalie logo essa proposta que é da deputada Bia Kicic. Se você quiser saber mais sobre esse tema, é só acessar as redes do deputado Sargento Lima, que é o arroba depsargento lima. E nas nossas redes sociais da Assembleia Legislativa, no Facebook, no Instagram e no Twitter, a gente destaca aí uma novidade da Diretoria de Comunicação, que é uma coluna semanal em mais de 100 jornais impressos aí no interior de Santa Catarina. Essa coluna é produzida aqui pela Diretoria de Comunicação, pela Gerência de Comunicação Institucional também do Parlamento, e a TVA produziu um conteúdo falando dos detalhes e a gente destacou lá nas redes sociais. Lembrando que também nos conectas das sextas-feiras, o pessoal da sala de imprensa também participa, adiantando já as novidades aqui para os seguidores da Assembleia Legislativa. E se você quiser saber sempre das novidades, é só ficar ligado no arroba Assembleia SC, lá no Instagram, no Facebook ou também pelo nosso Twitter. Voltando aí para o plenário com você, Marcelo e Sueli. Obrigada, Rony. Você pode acompanhar todas as informações, como o Rony falou, no YouTube também, na TVA e nas nossas redes sociais, Face, Instagram, Twitter. Você pode comentar, você pode acompanhar, inclusive participar das enquetes, se você é contra ou a favor de algum projeto de lei apresentado por um deputado estadual. Marcelo, a gente teve aqui na Assembleia Legislativa, também na manhã de hoje, mais uma etapa da questão de digitalizar os processos legislativos, com o presidente Mauro de Nadal, deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Isso, na semana passada, o deputado Mauro, juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, eles assinaram um termo de cooperação para implantar, aqui na Assembleia Legislativa, um sistema de tramitação de projetos, projetos de lei, PEC, essas coisas, de forma eletrônica, digital, chamado ELEGES. E esta semana, hoje particularmente, nós temos uma comitiva da Assembleia de Potiguar, aqui em Santa Catarina, acompanhando como vai se dar a implantação desse processo. Qual que é o objetivo? A Assembleia já assinou um processo, já assinou um outro termo de cooperação, para a implantação de um sistema de tramitação dos seus processos internos. Então, comunicado interno, ofício, essas coisas. Isso agora também vai passar para os projetos de lei, para as proposições que são lidas nas comissões, que são votadas em plenário. Atualmente, quando a gente acompanha as transmissões da TVA, a gente vê, inclusive, cada tipo de proposta tem uma cor à capa, tem umas que são amarelas, outras são azuis. Agora, o intuito é que isso não haja necessidade mais de imprimir tanto papel e que a maior parte desses processos fique de forma digital e o acompanhamento seja feito todo lado. Já existe esse acompanhamento. Quem acessa o portal da Assembleia, o alesca.se.gov.br, pega ali pelo Proclegis e acompanha os projetos. Mas agora, a tendência é que, inclusive, nos trâmites internos entre as comissões e o plenário, esses papéis sejam eliminados. Que isso ocorra de forma digital. Gente, e para falar um pouquinho sobre isso que o Marcelo está comentando com vocês, esse processo de digitalizar os processos aqui dentro do Parlamento Catarinense, a gente tem uma palavrinha do deputado estadual, Mauro de Nadal, do MDB, presidente do Parlamento. Vamos ouvi-lo. Olha, nós tivemos já uma equipe da Assembleia Legislativa visitando o Rio Grande do Norte, em loco também, e esse termo de cooperação que nós estamos, que firmamos, vai permitir com que a gente consiga repassar a eles algumas expertise que nós temos aqui dentro do Parlamento Catarinense e, por outro lado, também buscar todo esse sistema de inovação que eles já têm implantado, já com toda a prática de operacionalização deste sistema para dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E é isso aí, gente. Você continua acompanhando essas informações aí nas nossas redes sociais. A intenção é, claro, economia, sustentabilidade e dar mais agilidade aos processos nos quais nós, catarinenses, estamos envolvidos. Marcelo, daqui a pouco, sessão ordinária. Os deputados já estão aqui começando a se movimentar no plenário da Assembleia e a gente tem uma pauta, né, que você já está, Marcelo, já escapou e já pegou ali a pauta de hoje, o expediente do dia. Onde estão os projetos que entraram na Assembleia? Semana passada, na quinta-feira, nós tivemos a entrega de dois projetos que interessam ao funcionalismo público, uma PEC que altera, que passa o salário dos professores do magistério de, no mínimo, R$ 5 mil para quem tem 40 horas por semana e graduação completa e também outra que reajusta os salários dos servidores da segurança pública. Essas duas propostas foram trazidas pelo governador na quinta-feira e hoje começam a tramitar de forma oficial, ou seja, vão ser lidas em plenário, já estão no expediente e, com isso, passam-se a contar os prazos para a apreciação desses projetos nas comissões. Existe uma certa expectativa em torno desses projetos, né, Marcelo? Uma vez que aqui na Assembleia está também tramitando, digamos assim, está trabalhando concomitantemente a esses projetos, uma comissão que está avaliando o plano de carreira do magistério. Então, existe toda uma expectativa em especial na questão do aumento dos servidores da educação, né? Sim, Suelen, mas essa questão do aumento dos servidores, ela já foi discutida pela comissão especial, como você disse, do plano de carreira, mas os integrantes da comissão, eles falam que isso aqui não independe, não vai afetar o trabalho... Do plano de carreira, né? Do plano de carreira, dessa comissão, porque a comissão, ela quer algo voltado a uma valorização permanente da categoria e não um reajuste que, eventualmente, pode ser dado hoje, vai ser importantíssimo, ninguém questiona isso, mas que se não houver mais para frente um projeto no sentido de incentivar a carreira, o professor corre o risco de ficar estacionado nesse valor até o fim da carreira dele. Então, o objetivo da comissão é esse, né? Trabalhar algo para o futuro. Trabalhar um plano futuro, a longo prazo, digamos assim. Esse seria de curto prazo, mais imediato, né? Mas muito importante, não vamos destacar isso. Sim, não dá para descartar. E existe a expectativa, já aventada pelo governo do Estado, de que outras categorias, como a saúde, também vão ser atingidas, vão ser beneficiadas, vamos dizer assim, com propostas como essa. É que, efetivamente, dentro do parlamento catarinense, chegaram dois projetos relacionados ao aumento do servidor público estadual. Categoria da educação e categoria da segurança pública. Teve um anúncio do governador do Estado e seu secretariado de que outras categorias serão beneficiadas. Mas, oficialmente, aqui no Legislativo Estadual, são duas categorias, os que vão ser lidos hoje. Em princípio, são essas duas, né? É até interessante, muita gente faz essa análise. Esse projeto chega num momento que ocorre também a discussão da Previdência. São situações que afetam os servidores. Por falar em servidor, por falar em magistério, nós vamos ter hoje, na ordem do dia, por volta das quatro da tarde, que é a hora que se voltam os projetos, já confirmado, um projeto de lei do governo também, que institui o programa Aprendizagem na Cultura Digital. O que é esse programa? Ele permite que o Estado dê para os professores efetivos e empreste para os professores ACTs, os temporários, um notebook. Então, a expectativa é que, pelo menos, que todos os professores, tanto os efetivos quanto os temporários, tenham um notebook para poder trabalhar. Essa medida deve beneficiar em torno de 45 mil profissionais entre os efetivos e ACTs. É um projeto que já está em andamento há algum tempo na Secretaria da Educação. Não se tem uma estimativa de custo, mas o que o governo quer é que cada professor tenha um notebook para poder trabalhar, para poder desempenhar suas funções. Os deputados já estão chegando. Aqui a gente pode perceber lá na mesa a presença da deputada Paulinha, também a presença do deputado estadual Ricardo Alba. Daqui a pouco eles vão analisar todas essas propostas que estão previstas no expediente. E também nós podemos ter surpresas, que a gente brinca que são projetos que entram extra pauta no último instante. Você acompanha agora aqui no YouTube, nas redes sociais e na TVA ao vivo, a sessão ordinária desta terça-feira. E amanhã a gente volta com mais informações. Até mais! E amanhã a gente volta com mais! E amanhã a gente volta com mais! Obrigado.